Oi, gente! Passando rapidinho aqui, vou começar a confecção de uma closery, na verdade vai ser uma telace, tá? Já fiz as marcações aqui na minha cabeça da boneca, então vai ser dois centímetros aqui, dois, aqui vai dar dez, tá? Então, ó, esse cabelinho aqui, virgem, natural, aí fiz a marcação certinha pra facilitar, aqui vai ser uma sobrinha. Agora eu vou colocar, então, a tela aqui em cima, tá? Ó, gente, então aqui, ó, já coloquei a telinha, tá? Eu coloquei ela sem cortar já no formato certo, mas você já pode cortar também, deixar só o formato certinho, tá bom? Ou não. Aí o bom é sempre deixar bem esticadinho, tá? A gente fica bem, por isso que a gente acaba colocando bastante alfinete, pra não ficar largo e não ficar difícil pra você fazer a puxada. Se ficar muito largo, daí fica difícil pra fazer a puxada. Gente, ó, vou mostrar bem rapidinho, ó. Essa primeira fileirinha, eu gosto de ir fazendo sempre, sem pular nenhum buraquinho, tá? Por que eu não pulo nenhum buraquinho? Porque aqui tem que ficar bem fechadinho. Então, eu gosto de fazer umas duas fileiras bem juntinho do outro, e depois eu faço pulando um buraquinho só, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu tô fazendo o nó duplo, tá? Daí eu venho aqui e pego dois cilzinhos, dois a três, não pode pegar muito. Não tem problema, ó, às vezes acontece aqui, daí você volta, ó, passa. Já ensinei vocês, ó, dá uma laçada, puxa, aí volta, dá uma laçada aí, ó. Esse é o nó duplo, tá? Então, vem aqui no outro buraquinho, aí vem aqui e pega lá os dois cilzinhos. Não pega muito, tá? Pro acabamento ficar bem bonitinho. E faz a laçada. Olha que gracinha que vai ficando. Ó, o acabamento fica bem bonitinho, ó. Pegar mais dois cilzinhos aqui. Faça, então, por baixo. Faz uma laçada, puxa pra dentro, volta, mais uma laçada e puxa, tá? Então, esse é o nó duplo, vai ficando bem firmezinho. Eu fiz a descoticularização desse cabelinho brasileiro antes de começar o processo. Tá bom? Aí eu deixo sempre uns três, quatro dedinhos de fio de retorno. Então, por hoje é isso. Num próximo vídeo, então, eu tento mostrar pra vocês ela pronta. E algumas outras coisas interessantes também, ok? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.